Gente, caminhando pela calçada, o seu Toninho, lá de Biporã, teve uma surpresa, olha lá, um buraco se abriu sobre os seus pés, é isto mesmo, e olha aí o resultado, é o serviço padrão Sanepar de qualidade, que deixou ferimentos no corpo desse aposentado seu Toninho, olha lá, eita lasqueira hein, Antônio Paula Moraes, o Toninho, aposentado, tá aí gente, e olha lá o buraco, É, o aposentado, né, a pessoa já com uma certa idade, ele não tem aquela mobilidade necessária, né, que às vezes até a gente, né, os mais novos até quando caem no buraco já torcem o pé, agora se imagine uma pessoa com uma certa idade, já não tem aquela mobilidade de, de repente até evitar não, já cai, já machuca, né, 10h51, aperte o play. Foi desse jeito aqui ó, passando pela calçada, que o pezão dele afundou, o senhor achou que isso era um concreto prestável? Não, você não vai esperar que tenha uma gambiarra dessa na calçada, você vai andar normal. Simplesmente afundou, você afundou? Simplesmente afundou e eu fui pra água. Isso, capotou? Capotou. O senhor saiu catando com a vaca aqui e foi segurar na árvore? É, se não é árvore ali, eu tinha esborrachado ao chão. Tinha sido pior ainda, né? Pior ainda. O senhor Toninho, o que o senhor teve aí no pé, o senhor escoriou bem o pé? Não, isso aqui é, foi, aconteceu aqui ó, ali, o joelho, aqui agora vou fazer um raio-x que eu bati o joelho aqui também. O senhor tem prótese, né? Tem prótese. E o meu risco, o maior era esse medo, né? Parece que a prótese não afetou. Não, não afetou, não. E na verdade eu vou até te mostrar depois que ela é no fêmur e ela desce os grampos ali, né? Então, tem que segurar. Tem que segurar também. Não tinha arrebentado. Tem que arrebentar tudo. Agora Toninho, gambiarra isso aqui, hein? Não. Põe a gambiarra e dá gojeta pra gambiarra, porque isso aqui é coisa de, a areia não compacta. A pior é que a gente vê aqui por baixo, ó, se você observar aqui, ó, deixa eu pegar essa pedra aqui, pra mostrar pra você lá, ó, ó a pedra. Olha, rapaz, olha, rapaz, e a pedra vai, escapou da minha mão, escapou da minha mão, deve ter algum buraco lá pra baixo, rapaz. Porque a pedra, a pedra simplesmente caiu lá pra baixo. Caiu lá pra baixo. Isso aqui onde eu tô pisando que já já vai afundar também. Já vai afundar. Você pode, você quer que eu tenha uma chave daquelas grandes que eu vou bater aqui pra ver que é onde eu vou... Será que acaba de quebrar? Acaba de quebrar. E o povo não vai cair aí, não? Ah, não, nós ponhamos alguma coisa aí pra salvar. Ó, ó, ó aqui de quem que é, ó. Ó de quem que é. Servicim bonito, né, dona Sanepar? Ei, Sanepar, onde a Sanepar passa, vai deixando as cacas delas. A senhora com o gestante que cai em cima da barriga, como é que faz? Você ainda foi meio ligeiro e conseguiu segurar na árvore. De roio, né? Quantos anos você tem, Toninho? Eu tenho sete, sete e quatro dias. Olha, e ligeiro. Se não fosse isso, tava com a perna. Exatamente. Agora, Toninho, não é fácil ver um troço desse aqui, ver um serviço em mal. Não, isso aí é coisa de... Olha, não dá nem pra avaliar a porcaria que é. Porque é uma firma indônea, cobra muito caro, você sabe disso. E não fazem nada, só fazem tudo onde você vai, qualquer, os quatro cantos e gambiarra. Então não tem ninguém que olha, ninguém que fiscaliza, se não for o apoio de vocês. Aí tamo ralado. E aí